Muito mais que uma aliança, este é um ato de esperança. É com esse sentimento que anuncio a minha pré-candidatura a vice-prefeito da cidade de Calumbia, juntamente com a prefeita e pré-candidata Sandra Magalhães. Essa aliança é fruto de um longo diálogo, onde debatemos o futuro da nossa querida Calumbia. Pactuamos uma série de avanços que faremos neste novo momento. Faremos o mais. Mais cuidado com a população, mais saúde, mais educação, mais agricultura, mais apoio ao agricultor e agricultora, mais cultura, mais lazer, mais esporte, mais e mais e mais. Agradeço a todos que depositaram confiança em minha pré-candidatura até este momento. Vocês me deram força a continuar até aqui. Tenho a certeza que honrarei a confiança de cada um de vocês. Ao longo desta campanha, teremos tempo para conversar e apresentar nossas propostas. E isso nos trará convicção que, unidos, estaremos mais fortes e prontos para fazer o mais que Calumbia tanto precisa. Não podemos deixar que a velha política, tão apegada aos privilégios, retorne ao nosso município e tire o sonho de dias melhores do nosso povo. Mudanças são necessárias e iremos implementá-las, pois só um novo jeito de fazer política é capaz de conduzir este caminho. Tenho orgulho de ser calumbiense e essa esperança é que me move. E aí Legenda Adriana Zanotto